E a receitinha de hoje vai ser pãozinho doce. Pessoal, essa receita é muito simples de fazer. Vem comigo e vejo passo a passo de como preparar essa receita. Vamos lá para a receita. Aqui eu coloco 250 ml de leite morno, pode ser água morna também, com 50 ml de óleo, 3 colheres de açúcar, estou usando a cristal mesmo, e agora 10 gramas de fermento e misturei. Adiciono também um ovo, mexo um pouquinho, com meia colher de sal. Deixo descansando por alguns minutinhos, por pelo menos 5 minutinhos, aí adiciono o trigo. Aqui eu vou adicionando o trigo aos poucos. E pronto, usei 500 gramas de trigo. Neste momento, passo aqui um óleo nesse refratário e também aqui na massa, e deixo descansar essa massa por pelo menos uns 10 minutos. Como está bem quente na minha cidade, é bem quente aqui, então eu deixo por 10 minutinhos. Coloquei um plástico filme em cima, e agora, neste momento, enquanto a massa vai crescendo, eu vou preparando aqui um recheinho, né, para passar na massa. E também na cobertura, né, então eu coloco aqui 150 ml de leite condensado, com 2 colheres de sopa de margarina, estou usando a Qualy, e 100 gramas de coco ralado. Então agora eu mexo tudo muito bem, coloco na geladeira, e agora, neste momento, né, espero um pouquinho a massa crescer. Pronto, pessoal! A massa cresceu depois de 10 minutos, e agora, neste momento, vou cortá-la em 3 pedaços. Com a ajuda de um rolo, eu começo a abrir essa massa, olha só, gente, a maciez desta massa. Começo a abrir, olha só isso aqui, ó, muito prático. E agora eu venho, né, com aquele recheinho maravilhoso que eu fiz ali, e agora, neste momento, começo a enrolar. Eu esparramo em toda a massa e começo a enrolar. E agora eu começo, corto, né, pego uma faca, corto, lembrando que eu untei a assadeira com óleo. E olha aqui, pessoal, como é que tem que colocar na assadeira. Já pincelei aqui com gema de ovo, e agora, neste momento, vou deixar crescendo por pelo menos uns 30 minutos. Lembrando que na minha cidade está bastante quente, se na sua cidade for frio, deixe por pelo menos de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Antes de assar, deixo pelo menos 15 minutos pré-aquecendo o forno, e daí coloco os pãezinhos. Após 35 minutos de forno, veja só como é que ficou, e agora, neste momento, eu vou pincelando aqui aquele creme por cima, e polvilhei aqui com coco ralado, tá? E olha só como é que ficou lindos, né? Esse pãozinho doce aqui, gente, é uma maravilha. É a primeira vez que eu faço, e também acertei de primeira. E você também vai acertar fazer. Se você fizer, nos conta aí depois, né, nos comentários, como é que ficou aí o seu pãozinho. Pessoal, chegou o melhor momento, que é provar, né, esse pãozinho doce aqui, ó, como é simples de fazer. É a primeira vez que eu faço, e acertei aí de primeira, tá? Olha isso aqui, gente, que lindo! Muito bom! Se você gostou dessa receita, não se esquece aí de curtir, compartilhar, e se inscrever também aqui em nosso canal. Beijos, e até o próximo vídeo! Pra essa receita, eu usei esse fermento biológico pra pão aqui. Então, você pode usar aí o fermento que desejar. E também usei essa farinha de trigo lunar, que é pra pastel. Eu uso sempre farinha de trigo, né, eu gosto de usar farinha de trigo para pastel. Seja lá qual marca foi. Lembrando que eu não tenho vínculo nenhum com essas marcas. Simplesmente estou deixando aqui os produtos que eu usei pra essa receita, tá?